A febre de um sábado azul e um domingo sem tristezas Te esquiva do teu próprio coração e destrói tuas certezas E em tua voz, só um pálido adeus E o relógio teu marcou as três O sonho de um céu e de um mar e de uma vida perigosa Trocando o amargo pelo mel e as cinzas pelas rosas Te faz bem, tanto quanto mal Faz odiar, tanto quanto querer Demais Você trocou de tempo e de amor De música e de ideias Também trocou de sexo e de Deus De cor e de bandeiras Mas em si Nada vai mudar E o sensual abandonou Virar E o fim Então levanta o cano outra vez E aperta contra a testa E fecha os olhos e vê Um céu de primavera Um céu de primavera Ba, ba, ba Folhas mortas que caem Sempre igual os que não podem Tive miles M STEP其实 Fiz Fiz Transcrição e Legendas Pedro Negri